Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, público presente e a todos que nos acompanham através da TV Matias. Sob proteção de Deus e do povo itabiense, declaro aberta a 41ª sessão ordinária do 1º ano do 2º ano da 17ª legislatura. Peço ao secretário para que faça a leitura da lista de presentes para ver se há coro para continuar com a sessão. Vereador Adelvan Aragão Santos, presente. Vereador Cristiano da Cruz Santos, presente. Vereador Jerivaldo Alves Rezende Júnior, presente. Vereadora Julice Lima da Silva, presente. Vereadora Josiane Brito Santos, presente. Vereador José Valtécio Rezende Sá, presente. Vereador Marcelo Silva Mello, presente. Vereadora Magna Josefa Santos Couto, presente. Vereador Murilo Rezende Santana, presente. Havendo um número legal de vereadores, daremos continuidade à sessão. Peço ao secretário para que faça a leitura da ata da 39ª sessão. Ata da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Itabi. A realizar-se aos 6 dias do mês de julho do ano de 2023 nessa cidade de Itabi. Situada na Praça Francisco Vieira de Menezes, número 1 centro, onde funcionam os trabalhos da mesma. As 15h, na sala de sessões, compareceram os seguintes vereadores, conforme registro de presença. Jerivaldo Alves Rezende Júnior, presidente. Magna Josefa dos Santos Couto, vice-presidente. Cristiano da Cruz Santos, primeiro secretário. Marcelo Silva Mello, segundo secretário. Vereadores Adelvão Aragão dos Santos. Murilo Rezende Santana. Julice Lima da Silva. José Valtécio Rezende de Sá. E Josiane Brito dos Santos. Expediente. Vereador Adelvão. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao secretário e toda a sua equipe, que está dando assistência às comunidades nas arações de terras. Gostaria de deixar um pedido ao secretário para dar assistência no povoado Barra da Mão Esquerda e povoado Guaratuba, onde a situação das estradas está muito crítica. Vereador Murilo. Boa tarde a todos. Parabenizo esta casa pela homenagem ao nosso conterrâneo Beto de Zegago. Estive aqui da BAM e lá encontrei Jorginho Araújo, onde pedi que olhasse a questão da rodovia, pois a gente publica em redes sociais, procura amigos e deputados para que se faça esse recapeamento, onde a situação está muito crítica. Lá também encontrei Jefferson Andrade, onde parabenizei por seus 15 dias em exercícios como governador, onde ele passou e fez um ótimo trabalho. Agradeço a todos os meus colegas vereadores pelos projetos que passaram aqui nesta casa e o gestor pela Lei 309, que declara o texto dos homens patrimônio cultural do município. E o projeto bola no pé, livro na mão, como também reajusta os professores. Deixo o convite para o dia 12, onde ocorrerá a Lei Paulo Gustavo. Vereador Marcelo. Boa tarde a todos. Deixo aqui também o convite do dia 12, que trata da Lei Paulo Gustavo, onde esse evento é muito importante para os artistas da nossa cidade. Sobre o projeto de Lei nº 9, barra 2023, que altera o artigo 121 da Lei 175, barra 2008, parabenizo a todos. Porém, deveria ter vindo alguém representando a categoria dos professores nesta casa. Mas não vejo problema nenhum sobre a votação. Vereador Cristiano. Boa tarde a todos. Com relação aos buracos próximos a Florencio, eu já estive em Aracaju, tivemos também um evento em Dores, onde encontramos o responsável pelo DR, onde fizemos novamente a cobrança informando da situação crítica. O mesmo nos informou que os reparos somente seriam possíveis depois do período das chuvas. Em relação ao projeto que tramita nesta casa sobre a alteração do estatuto, não vejo problema nenhum sobre a votação. Peço que o gestor resolva também a situação salarial deles. Ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de Lei nº 09, barra 2023, que altera o artigo 121 da Lei Municipal de nº 175, barra 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Itabi, Estado de Sergipe, e da Outras Providências. O projeto de Lei nº 09, barra 2003 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira discussão e votação do projeto de Lei nº 10, barra 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reajuste nos ensinamentos dos profissionais do Magistério da Educação Básica e da Outras Providências. O projeto de Lei nº 10, barra 2003 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Explicação pessoal. Vereador Adelvan. Quero parabenizar a Bete de Zegarco pela trajetória, pelo trajeto de 2.500 km percorridos até chegar à nossa cidade de Itabi. Deus te abençoe. Vereador Murilo. Sobre a proposta do servidor de 8% sendo escalonada em 4% agora em julho e 4% em novembro, e a contra-proposta do servidor de 25%, o gestor deu mais de 33,25% nesses anos, e 8% agora com mais diálogo. O prefeito sempre esteve aberto para o diálogo com a classe do servidor. Quando o prefeito me assumiu, estava 50% defasado. É claro que sabemos que durante este período já houve mais aumento do peso salarial e do salário mínimo, mas já é um grande avanço. Todos nós aqui torcemos que os servidores tenham um diálogo com o gestor e que chegue a esta casa um projeto de lei que seja equivalente para a classe trabalhadora do nosso município. Vereadora Julissa. Parabenizo a Beto Zé Gago pela fé e coragem que entrou-se com ele para a nossa querida Itabi. Que Deus o abençoe. Sem mais para o presente, o presente declaro encerrada a sessão e eu, Cristiano da Cruz Santos, lavei a presente e ata que será devidamente assinada. Ata é discussão. Então, vamos para o uso do plenário. Algum vereador, senhor secretário, que vai fazer, está escrito, vai fazer o uso do plenário. Sim, vereador Murilo. Passa a palavra por 10 minutos ao vereador Murilo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, também colegas vereadoras, servidores desta casa. É com imensa satisfação que chego aqui no dia de hoje, finalizando mais um bien nesta casa legislativa, da qual parabenizo o senhor presidente, toda a mesa diretora e os nobres colegas vereadores e vereadoras que durante este período trabalharam exercendo suas funções. Eu sei, senhor presidente, que não é fácil assumir o posto de presidente desta casa. O trabalho é muito maior do que ser vereador, pois já passei por este cargo. E o que me traz o dia de hoje é parabenizar pela excelente gestão que o senhor vem fazendo nesta casa legislativa, que o senhor continue firme e forte com toda a sua equipe que aqui dirige esta casa. também quero solidarizar o pessoal da Escolinha Livro no Pé, o Bola no Pé, Livro na Mão, que não conseguiram e a viagem da qual estava se programando com os atletas do nosso município, não conseguiu obter o valor necessário, eu acho. As informações que eu tenho é pouca, também eu não pude ajudar, por conta que ainda vem tentando finalizar um evento que fiz no mês passado lá na Mata, mas eu quero, eu estive ontem com o gestor, o prefeito Júnior, e a gente conversando, falando sobre coisas do município, e ele me disse que Lino foi lá devolver a ajuda que o senhor prefeito tinha dado para eles. Então, é um fato de honesto, um homem honesto, que faz com que os nossos alunos façam o que gostam jogando bola, e foi devolver ao senhor prefeito a quantia que o prefeito ajudou no seu próprio bolso, o prefeito disse que não teria como receber, e mandou que ele comprasse bolas e redes para poder continuar o trabalho lindo que ele faz aqui no nosso município. Então, eu achei bastante interessante, como não foi usado para a viagem, mas que seja usado para continuar esse trabalho que ele faz aqui no nosso município, e quando a gente vê que a lei foi aprovada e já sancionada aqui do nosso município, com patrimônio municipal, é de extrema importância. Daí, a gente entra no fato da lei Paulo Gustavo, da qual participei da reunião no dia de ontem, e a vereadora Júlia estava presente, também a vereadora Magna, o prefeito Júnior, a secretária Carol e diversos artistas do nosso município, e a gente vem aqui hoje para dizer que mais artistas também podem participar, e o interessante da lei Paulo Gustavo é que muitos foram lá entendendo que a lei Paulo Gustavo iria funcionar como a Lei Aldeblanc, que os artistas se apresentariam e recebiam um valor financeiro para custear suas despesas. E a lei Paulo Gustavo é diferente. A lei Paulo Gustavo traz o incentivo ao artista, que é uma lei, é um tributo federal, que já chega aos cofres do município, para que o município repasse a uma empresa, que ganha a licitação, para que essa empresa possa fazer vídeos, curta-metragem, ou um making-off com esses artistas, para que esse vídeo, feito em alta resolução, que são grandes empresas que irão acontecer, e irão vir até o nosso município, e todos os municípios sergipanos, que toda a cidade de Sergipe foi contemplada, para que essas pessoas possam divulgar os seus trabalhos. Então, a reunião se estendeu até umas sete horas da noite, começou às cinco horas, e o interessante de tudo foi a participação de todos, o pessoal tirando suas dúvidas, entendendo melhor sobre como vai funcionar. Eu vi que muitos no início estavam um pouco voando, mas depois que entenderam melhor como isso ia funcionar, ficaram bastante satisfeitos. No final, a gente entende melhor conversando de um a um, e ver que já querem se juntar em grupos, ou outros fazerem individualmente o seu trabalho, porque vai acontecer assim. Tinham 17 artistas presentes na reunião, mas outros não puderam comparecer. Esses 17 e 15 já estavam cadastrados, porque participaram da Leal de Blanc. Então, esses que não estavam cadastrados vão se cadastrar, e outros que cheguem até aqui para que se cadastrem também. Nesse cadastro, cada um vai apresentar o seu roteiro de proposta. Esse roteiro de proposta vai ser avaliado por uma equipe de especialistas, e depois disso vão ganhar o seu vídeo. Depois disso, o vídeo vai ser publicado, divulgado, e vai concorrer a prêmios nacional. Então, o interessante disso tudo é que a nossa cultura vai além. Eu achei uma coisa interessante, que um falava sobre a cabacinha, eu citei sobre o texto dos homens, e o pessoal começou a citar sobre o texto dos homens. Outro falava sobre a perda da paciência, e até um dos palestrantes disse, eu não vi ninguém falar da corrida de jegue ainda. Então, a gente tem tanta cultura em nosso município que está escondida, que a corrida de jegue é a mais vista, que o pessoal não chegou nem a lembrar da corrida de jegue, lembrando de tantos outros que tem, como a quadrilha, né, Júlio, que foi falar. E várias pessoas saíram com a mente fervendo para que façam seu roteiro e participem disso. Então, eu saí muito satisfeito, estou à disposição para passar a informação para quem tiver interesse de participar, também ajudar quem tiver interesse também é só procurar a Secretaria de Educação do nosso município, que vai também entender melhor e se cadastrar para que possa participar. E o interessante disso tudo é que em agosto, outubro, no mês de outubro, a Leal de Blanc também volte. Mais uma participação da Leal de Blanc, e a Leal de Blanc vai ter recurso financeiro. E como tudo isso faz parte do CPF e já mostra a você como artista, é interessante que se participe para que possa ter recursos futuros. E é como disse lá, por enquanto os nossos artistas são reconhecidos aqui na nossa cidade, e agora eles vão para o mundo. Estava lá Evandro, o menino aqui Dino, estava o pessoal da Sanfona, Dona Lúcia com a quadrilha, Messias lá falando sobre o seu teatro, Glauber com o violão, tinha a menina ali que mora perto da prefeitura, com o crochê, Ducilene também com as pinturas, Ducilene é minha cunhada, nem sabia que ela fazia pintura, eu sei que ela faz outras artes. Então, isso é de grande importância, para que o nosso município seja visto no mundo, e a gente eleve nossa cidade além, gerando renda para esses artistas da nossa terra. No mais, muito obrigado, e que a gente passe esse recesso que está chegando em paz, e que volte aos trabalhos legislativos no mês seguinte, voltando a analisar projetos, e fazer com que o nosso município possa caminhar com bons frutos aí à frente. Muito obrigado. Seu secretário, tem mais algum vereador para fazer uso do plenário? Sim, vereadora Julis. Passa a palavra por 10 minutos à vereadora Julis. Boa tarde a todos, aqui da Câmara, a todos que nos assistem, e quero parabenizar a pastora Paula, por ela respeitar nossa casa, de convidar para que no dia 8 de julho, às 19h, eu estive presente, reunido na Igreja Evangelica, Adegular, juntamente com os membros, e também os peritendentes, Clebson, da região de Propiar, onde está na igreja que faz parte, aqui estavam também vários outros pastores de nossa região. E recebemos também o pastor e cantor Lucas Abreu, e banda, que veio buscar a Deus. Tivemos também alguns irmãos da Assembleia de Deus, missões e batistas. Queridos, abençoes a todos. Então, assim, em nome dela, eu estou agradecendo as pessoas que fez parte, que pude ajudar com a igreja, e também o convite, que é tão bom a gente ser reconhecido aqui na Câmara, quantas vezes que tem eventos e nós não somos reconhecidos. Então, o convite veio diretamente para a Câmara, então, isso é muito grato. Que as pessoas lembrem, assim, da gente, do nosso trabalho, e também convida a gente para participar. Como hoje, a diretora Graça me procurou, como trabalho com os vestidos juninos, e deixou para me avisar a vocês, que estejam convidados para fazer parte da quadrilha, que vai ter, teve o casamento de matuto, e vai ter as quadrilhas dos jovens, participando, participando, é bom que todos aprendem e todos ganham. E também, parabenizando por ontem, pela lei, Paulo Gustavo, que realmente é muito bom, e que as pessoas se interessem, e que vá participar, porque é bom, é assim que a gente fica reconhecido. Até eu mesmo posso participar dessa lei, com o meu trabalho. Então, que todos estejam convidados, que procurem a Secretaria da Educação. Uma boa tarde a todos, e um bom final de semana. Senhor secretário, mais algum vereador para fazer uso do plenário? Sim, vereador Marcelo. Passa a palavra por 10 minutos, vereador Marcelo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores aqui presentes da casa, o grupo do Centro de Servidores, a TV Matias, na qual dá o suporte, a sugestão aqui, no nosso trabalho, todas as quinta-feiras. E é de mão, senhor presidente, e agradecer as boas palavras do nobre colega Murilo, da nobre colega Julícia aqui, sobre a questão da Julícia, sobre a questão do convite, que não foi formulado aqui, pela Igreja Quadrangular. e também Murilo, sobre a questão que ele fez, abordou aqui, sobre a lei, Paulo Gustavo aqui. De antemão, senhor presidente, todos nós temos o conhecimento que todos nós fomos, fomos pessoas que se responsabilizou pela votação de quinta-feira, por unanimidade, na qual votamos favorável à questão do resto dos professores. Também quero deixar aqui, e quero levar o conhecimento a público, que, diante desses 14,95 que foi concedido, até o mês de janeiro, mas já se tem em pendência o outro reajuste que não foi dado até o dia de hoje. É bom que o gestor, com sua inteligência, com sua capacidade, que abra o coração, abra o espírito e ofereça a esse grupo, a essa categoria de servidores, os professores, para que chegue a um consenso e ele não deixe um acúmulo para a próxima gestão. O que poderá ser ele, poderá ser qualquer outro, mas que não deixe nada em pendência para o próximo ano, porque no próximo ano já vem outro e já tem esse que já está sob pendência. Também, sobre a questão que eu quero muito abordar aqui, foi quando o nobre colega aqui, o Cristiano, chegou a esse plenário aqui e fez pedido, fez reivindicação aqui para que para que se o governador, juntamente com com a equipe de suporte do DR, tentasse amenizar esses buracos que aí estão na pista e também aqui dentro da nossa cidade. Você sabe que se não houver uma parceria, governo do estado, prefeitura municipal do Itabi e o gestor, não se há mínimas condições do município de Itabi arcar com todos os gastos asfálticos dentro do nosso município e conseguir corrigir essas buraqueiras que hoje aí se encontram. Não quero dizer, não vou aqui maltratar a pessoa do gestor, pelo contrário, eu vou, se eu puder, dar força, porque assim que o nobre colega Cristiano teve essas boas intenções, visando o lado benéfico do nosso município para amenizar todos esses problemas, essas buraqueiras que aí estão e está aí a olho nu para todo mundo sentir que é coisa difícil, não é fácil porque tem pessoas que não pensam. Cada, assim que for se fazer um trabalho desse levantamento, dá vários dinheiro para que o cofre público venha a sofrer com essa despesa. E teve pessoas que presta serviço ao município que optavam que isso nunca acontecesse com quem o nobre colega vereador estava com mal intenção para o município. Pelo contrário, ele estava pensando no bem-estar da população. É isso que eu não acredito muito. E quando eu vejo pessoas, muitas vezes, que desfilem da terra e não pensam, só que é pior para se beneficiar no futuro. Não vê o lado espiritual, não vê o lado da demanda para ser corrigida dentro do nosso município, mas parece que isso causa ciúme, inveja e até mesmo uma ingratidão com a nossa população. Eu digo, quero também dizer a todos os vereadores, vamos abraçar essa causa, porque vem aí provavelmente a coisa de jegue que está prevista para o mês de setembro e a gente não vai estar nesse estado tão crítico asfáltico como a gente se encontra e várias outras ações que tem que se tomar à frente e dar mais incentivo. Outra coisa que eu quero também, senhor presidente, novos vereadores, sobre a questão aqui, que já foi abortada aqui, sobre o reajuste dos servidores, eu pessoalmente não quero levar em consideração aos valores em porcentagem que se foi dado. Eu quero levar em consideração os valores o acréscimo de espécie no salário de cada servidor. Quanto subiu do salário dos servidores até hoje? O senhor está passando por um momento difícil. É bom que se tenha mais um reconhecimento, um amor à classe, eles merecem. Os professores foram bem acolhidos e, graças a Deus, pela inteligência, capacidade do administrador de reconhecer que os professores mereciam aquele aumento. Mas que não deixe também a classe de servidores da categoria que menos causa impacto na folha de pagamento do município, você sabe que o professor hoje, esse aumento que eles pegaram, esse reajuste, vai ficar em torno de quanto? Cada professor, o aumento em cima do seu salário. Enquanto o servidor mais oprimido, esses que ganham menos, não vai afetar em nada quase. Eu tenho para mim, nesse caso, os 8%, eu não sei, nove colegas, aí, Cristiano, não sei se chega a R$ 64,00, o aumento, o aumento, dando os 8,00, R$ 4,00, os 5,00, só a carretaria em R$ 40,00, o repasse. O salário hoje se encontra em R$ 981,00, ou de R$ 981,00. Depende do cargo, tem pendência de cargo, são esses fatos que a gente tem que se sensibilizar com a classe, com a categoria, que eles estão muito necessitados, eu não vou chegar aqui e me expor e dizer que o gestor dá isso, aquilo, mas eu queria apenas, eu, o ano passado, eu não sei se Murilo chegou, Murilo deve ter acompanhado um pouco, que o salário de Nossa Senhora de Lourdes era inferior ao de Itabia, e não era pouquinho, não. Eu tenho para mim que teve momento do salário de Lourdes, eles corrigiam com gratificação, mas não era salário. Eu tenho para mim que chegou ao ponto de quase uns R$ 300,00 de diferença entre Itabia e Lourdes, que era um dos quase piores aqui da região. hoje se encontra com o piso salarial, graças a Deus, bem-vindo para quem fez isso, que eu não sei se foi já na gestão de Laeto ou se foi ainda com o prefeito Fábio. Então, muito obrigado, o nobre colega que está dizendo que já foi com o Fábio. Então, felicidade e muito mais para ele que teve esse reconhecimento com a classe de servidores. Então, eu queria, queria não, quero que o gestor aqui do nosso município, o Júnior, se sensibilize com a categoria, com a classe de servidores, esses que estão sofrendo, esses que estão passando por maiores necessidades, porque quantos contratados tem? devem ser em torno de 150 para 160 e pouco. Os servidores, porque tem uma grande parte que já não entra nessa receita. Quer dizer, daria tranquilamente para ser remunerado quase idêntico com os que foram contratados. E valorizava a classe que é efetiva e também manteria o seu quadro de servidores contratados, comissionados, também de pé, com um salário ótimo. Porque quem falar desses comissionados, desses contratados, que falar que o salário não é digno, o salário é digno. Digno para o nosso município, que sabe que o nosso município não tem renda. A gente aqui sobrevive de IFPM e ICMS. São os que entram mais. O que vem contrapartida de governo federal para saúde, para educação, mas isso aí é as contrapartidas que vêm dos programas de governo. Espero, peço de coração, Júnior, se você me ouvir e achar que a classe, a categoria de servidores efetiva do nosso município merece ter mais um reconhecimento. Faça isso, não por mim, pela categoria. Não por mim. Não por... Eu estou pedindo porque pode ser que uma luz no túnel para que você enxergue com bons olhos. Não vou aqui o criticar nem, tampouco, o maltratá-la. Eu quero aqui só... Como houve o bom consenso entre educação e gestor, eu quero que haja com os servidores efetivos, que são menos remunerados, que termine no consenso e que o prefeito dê todo apoio e veja com clareza que eles o necessário. E também quero fazer aqui uma cemera de advertência, que houve aqui diante da votação nossa aqui. Tem pessoas que sabem ligar, sabem comentar em lugares talvez indevidos e não sabem vir aqui para esta casa dizer aqui aos vereadores que aquela votação de alteração é irregular e inconstitucional. Agora, eu queria saber, eu queria tomar conhecimento da inteligência, da capacidade, que viesse aqui dizer qual era a inconstitucionalidade que tem dentro do projeto. Se eles próprios são os beneficiados, se eles próprios não vêm a esta casa fazer reclamação antes que os nove vereadores dê o seu parecer favorável. Não tem assim o simples reconhecimento de valorização dessa casa com os servidores. De vinde e falar vereadores, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Olha, está acontecendo isso, conhece o jurista. Não é a equipe do Sintese? Vamos sentar. Está vendo isso, aquilo e não é constitucional. E porque só após votar é que vem com esse tipo desses argumentos que eu não acredito que sejam inconstitucional, eu ainda vou pedir para alguém rever para depois eu dar mais uma satisfação melhor a essas pessoas. Porque é muito fácil chegar e querer culpar. Dois minutos para as considerações finais. Mais dois minutos para as considerações finais. Dois minutos mais para as considerações finais. Obrigado. Então, senhor presidente, o que eu quero é isso. Eu não quero aqui taxar ninguém, nem que ninguém culpado, agora eu acredito e penso muito nesse lado positivo. Quando se tiver as negociadas que tragam, que venham mesmo com o consenso entre gesto e a categoria, venham aqui no plenário e digam aqui, os vereadores, foi assim, 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 a gente concordamos, está tudo bem, não tem nada de ilegal, não tem nada que venha a prejudicar a nossa categoria, para que os vereadores também dêem o voto consciente e com mais prazer. Porque a gente aqui, é bom que se tenha o conhecimento, a população, a categoria, que a gente não está aqui para incriminar ninguém, não, nem tão pouco causar prejuízo a ninguém em termos de salários, não. a gente está aqui para incentivar, colocar mais um fogo de um apoio à categoria, agora a gente também não pode calar com as obterrações que se tem indevidamente. Então, só era isso para dizer que muito obrigado, seu presidente. Mais algum vereador que vai fazer uso do plenário? Sim, eu vou fazer. Passa a falar ao secretário vereador Cristiano por 10 minutos. Boa tarde a todos, colegas vereadores, presidente da casa, vereador Júnior, a todos que nos assistem através das redes sociais, aos funcionários da casa. Primeiro, pegando um pouco a fala do vereador Murilo, que eu não pude estar presente na apresentação da Lipaulo Gustavo, e o ponto que Murilo trouxe realmente algumas pessoas que a gente andou fazendo referência aos artistas, principalmente aos cantores que iam ser diferentes, eles estão fazendo acho que um pouco de confundindo a Paula Gustavo com a Aldeblanc que teve da outra vez. E pelo que eu vejo, aqueles artistas que tem aqui que são artistas bons que a gente tem, mas não tem a divulgação própria para divulgar seu salário, eles podem até, pelo que eu entendi na sua fala, eu já li algumas coisas, mas você estava presente na reunião, pode explicar melhor, pode fazer até um vídeo de divulgação estilo dessas bandas através da empresa, não sei se foi isso que eu entendi na sua fala. É assim, a lei, a lei Paulo Gustavo, ela vai para a licitação de empresas de audiovisual. E pode produzir esse vídeo para ele. Aí essa empresa vai vir produzir o vídeo aqui. Então, o que mais deixou a entender é o marketing visual que se tem hoje, né, de quando a gente olha os vídeos da nossa Câmara de Vereadores quanto às nossas vestimentas, já dá um foco principal do que em outras câmeras que ainda não faz isso. é o mesmo jeito dessas novas bandas que colocam, gastam 15 mil de fogos, às vezes o cara nem canta muito, mas tem um marketing. Tem aquela gravação de DVD, né, estilo essas coisas que ele pode fazer, né? Vereador, se me permite, falando cinco minutos mais que o senhor tocou também, o importante da lei Paulo Gustavo é que todos, todo mundo, artista pode participar. Na lei Aldeblanc, só eram pessoas que ficaram vulneráveis durante o período da pandemia. Funcionários não poderiam, servidores da Prefeitura. Hoje, só não pode participar quem for da cultura do município. O restante, todos podem participar da lei Paulo Gustavo. Obrigado. Era só um ponto que eu vi algumas pessoas questionando em relação a falar, antes de eu entrar no meu assunto, a fala também do vereador Negro, em relação aos servidores, realmente Negro, em relação também a equipa que tapa buraco, em relação a aqui dentro da cidade também, que a gente vê que a gente foi para uma discussão e um pedido para que trouxesse melhorias e realmente algumas pessoas pediam que não fizessem, porque hoje já virou uma disputa política. Quando se fizer lá e vai na rede social e coloca foi eu, foi fulano, foi A, foi A, foi A, B, C. Então a gente não quer esse tipo de divulgação, quer realmente que o serviço seja feito, porque ninguém é cego, está vendo que a situação é crítica, como algumas ruas também aqui da cidade, então a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, a gente não vai condenar nem culpar A ou B, porque a gente sabe nesse período de chuvas como a gente está, conforme eu falei no evento de Dores, o presidente Júnior estava presente, quando o rapaz disse que seria difícil, passou até pela estrada e realmente é complicado o trânsito nela, mas que durante esse período chuvoso seria muito difícil. Aí acabou, já amanhã vai ser feito, obviamente que não, porque daqui a pouco uma pessoa criticar O ex-prefeito Rubens também falou com o governador agora em Linda França, eu acho, e questionou e falou que o problema é só esperar passar esse período da chuva. Então a gente espera que seja que nem aquele ditado, quando é o filho e todo mundo quer ser o pai, eu tenho certeza que quando for todo arrecapeado vai aparecer muita gente em rede social, dizendo IA e B, então eu não vejo problema em quem quer que apareça e nem eu quero tomar para si acredito que também nenhum dos colegas vereadores. Pode falar. Estive falando com o deputado estadual, Dario Martins, e ele falou essa mesma acompanhando o gancho. Ele é funcionário lá, Dodo, né? Isso, porque com o período de chuva não tem como fazer o trabalho, mas logo logo é de fazer também. Você vê como é que está todo mundo engajado, o cidadão comum liga para a rádio, todos os vereadores criticam, todos têm os deputados que vão fazer o pedido, o deputado Neto Batalha já esteve lá, o vice-prefeito Gentes já esteve lá, acredito que todo mundo tem uma participação e obviamente que a gente tem que passar também isso para a população que cobra da gente quanto representante essas coisas referentes a melhorias na cidade. Então, eu trago, também acho que todo mundo recebeu na rede social, o vídeo dos alunos de própria, porque meu zap encheu de mensagem, de tela, de mensagem, eu digo, vou levar amanhã para a plenária, inclusive alguns alunos perguntaram se poderiam vir fazer a participação, o presidente disse, tem que vir ao ofício, expliquei a questão do estatuto, acredito que não dê tempo, porque eles pensavam assim, que poderiam vir e falar, mas tem que informar tudo direitinho, porque tem que seguir regras do estatuto da casa, então, o regimento interno, desculpe. Então, assim, uma situação, a gente sabe que não é obrigado a prefeitura dar transporte escolar, porque é uma universidade particular, meio que seja federal, mas a gente sabe também que tem muitos jovens que ficam aqui na cidade que estão formados, aqui dentro tem gente que estudou, eu me estudei lá na faculdade, e a gente acaba ficando aqui na cidade através de emprego, contratos, então, assim, esse jovem já não tem esperança de emprego aqui numa cidade pequena dessa, tenta ir para Acaju. graças a Deus tem aí um polo impropriado, tem até aqui em Rosiane agora, a Estácio, teve outra que ficou ali no colégio municipal onde as meninas estudam, não sei se ainda estão cursando, então, assim, não pode também tirar a esperança desses jovens e dizer, ah, o ônibus amanhã não vai porque não é obrigado, eu não sei se foi o caso, não estou criticando em relação a isso, mas que os jovens ficaram indignados com a forma de comunicação entre gestão e estudantes, não sei se alguém foi desrespeitoso com A ou com B, a gente não teve, não estava na hora da conversa, porque a gente teve acesso através de conversas de WhatsApp, então a gente assim viu realmente a situação que a menina filmou lá da questão dos bancos totalmente rasgados, que também não é correto, porque além de estudante, aquela pessoa que está fazendo a reclamação é o eleitor da cidade, pode ter sido até o eleitor do prefeito Júnior, o eleitor seu, o eleitor meu, ninguém sabe, então, essas reclamações a gente tem que fazer porque é crítica construtiva, a gente não está falando do prefeito Júnior, do secretário A, do secretário B, do vereador Murilo, do vereador Marcelo, então a gente tem que levar em consideração e trazer melhorias relacionadas a isso, se naquele momento não tem carro, tenta explicar de alguma maneira porque também a pessoa não vai ser 100%, pode ser que um dia ou outro não tenha carro para isso, mas realmente a situação daquele ônibus em si, daquela situação que a menina filmou, estava em estado muito crítico, eu tive até outro dia com a vereadora Magna e ela trouxe até isso aqui em plenário na garagem lá do ônibus uma parte da noite a gente viu a situação de laguar dos ônibus e tem duas salas lá que ficavam, inclusive uma estava de cadeado e o vigia do dia estava trancado dentro de uma patroa que era o lugar de descanso dele e no local de descanso estava um colchão que não tem condições de a pessoa ficar, sem iluminação, sem água, tinha uma geladeira, se eu não me engano era uma geladeira, né? Tem uma geladeira, eu acho que foi até a doação quando eu era secretário na época, mas não sei se ela estava funcionando então assim, aquela estrutura realmente é difícil ah, o vigia do que está ali para vigiar não vai dormir, não mas ele tem que ter o local de descanso que ele também não vai ficar 24 horas e virar o dia ali em pé então assim, a gente pede que seja discutido e dialogado com a gestão em relação a isso para que não saia para adjudicar os estudantes nem também saia uma crítica que não seja verídica em relação às condições de transporte escolar e já puxando uma relação que a gente está falando de educação não tem nada oficial não sei se algum colega variador pode trazer essa informação eu sou binhofe e é bom que se tenha essa ideia que o município possa fazer a implantação do ensino integral se discuta essa ideia agora como eu ouvi falar eu não concordo não sei se vai chegar para a gente alguma discussão de que seria um período com professor e outro período com monitores contratados na minha visão isso não seria um ensino de qualidade integrada porque o aluno ficaria ali até 11, 12 horas com os professores na sala de aula e no outro período depois do almoço com monitores algumas oficinas então na minha visão isso era um ensino vamos dizer assim um ensino faz de contas para tentar enganar alguns órgãos fiscalizadores porque o ensino integral tem que ter um currículo escolar para que ocupe o aluno dentro da da rede escolar dentro da escola mas que tenha o ensino ali tudo bem que ele fica até meio dia vai almoçar mas depois volta e tenha-se o professor ali então pelo que eu soube os professores nem estão sabendo ainda em relação a isso sobre sobre essa essa informação porque está tendo o censo escolar e obviamente isso vai reverter em recursos para o município porque tem a questão também de carga horária então assim eu sou de acordo com o ensino escolar o ensino integral agora desde que seja o ensino de qualidade porque não basta fazer contratações obviamente pelo que eu vejo assim no formato que se tem hoje e repito dizer isso foi em off não é nada oficial se alguém puder trazer alguma informação oficial depois eu agradeço na forma que se está hoje eu vejo como uma questão eleitoreira porque vai haver várias contratações onde a gente já ouviu até na fala do vereador nego a questão da quantidade de contratos que existe e não tem o reajuste do servidor então se houver uma discussão com os professores uma estrutura porque isso tem que se ter para você ficar com os alunos ali 24 horas o colégio do estado que tem ali alimentação em relação a isso aí tudo bem agora é um negócio que tem que ser discutido não ser feito da noite para o dia e pelo que eu vi vai se iniciar com crianças de 4, 5 anos isso eu soube então eu quero fazer esse levantamento esse alerta que se for feito dessa maneira eu acredito que está sendo feito totalmente de forma errada não sei a posição do sindicato dos professores também em relação a isso já de acordo eu procurei saber em relação ao presidente do conselho de educação não existe o presidente do conselho de educação hoje para se discutir isso e se foi passado por conselho também essa discussão então é uma questão séria porque envolve educação de crianças e alunos aqui do nosso município que a gente diz que é o futuro do Brasil então eu deixo aqui esse alerta em relação a isso no mais presidente muito obrigado não havendo mais vereador para o uso do plenário ordem do dia também não há explicação pessoal uso da palavra por cinco minutos sem parte sem prorrogação sobre o assunto discutido durante a sessão algum vereador vai fazer uso dos cinco minutos passa a palavra ao vereador Marcelo por cinco minutos eu quero até nobre colega cristiano lembrar aqui que sempre tudo isso seria muito bom que se o governador chegasse de espontânea vontade para mim ou para o gestor nego como ele me trata nego vamos ver aí qual a pendência da operação tapa buraco para a gente amenizar aqui o nosso município eu não queria que o governador chegasse estampasse lá em horário dele política não foi para Itabi por questão de nego nego não foi para a população que nego não tem essa autonomia de designar nada de qualquer tipo de maquinário que venha servir a população e fazer essa operação tapa buraco eu passei Murilo até naquele setor que você que eu passei várias vezes com você você vê ali o trecho do bugio meu irmão é casos para você ver por causa de que do inverno que sabe que o solo fica mais sensível e dá condições de que se faça mais buraco e diante desse fato a gente tem que buscar solução diz que contra fato não há argumento a gente tem que fazer de tudo para que tudo de bom chegue ao nosso município esses problemas que aí afetaram de de terça à noite para para ontem de manhã eu não quero nem saber qual foi o motivo que eu não quero ver meu município em capa de jornal com coisas que vem só prejudicar a cidade outra coisa que eu me preocupo muito a importunação sexual vergonhoso vocês viram aí que pessoas qualificadas advogado envolvido ali em carmópolis ali em rosário nesse período de São João um absurdo pessoas que se fosse um roceiro se diria que era uma pessoa mal esclarecida como tratam muito analfabeto mas pessoas qualificadas um advogado por sinal o que chegou a aceliar a umas três ou quatro jovens que agora está pedindo arrego a elas para não entrar na justiça ele presta serviço à prefeitura de de rosário infelizmente eu acho que eu não sei qual a maneira de agir de um cidadão uma pessoa qualificada bem conceituada talvez que ser troca a imagem dele por um homem sem credibilidade um homem praticamente descartar na sociedade é vergonhoso vocês estão vendo aí o índice como está altíssimo de importunação sexual os homens que eu quero dizer eles acham que eles são o dono da verdade uma mulher não pode se dirigir a um banheiro ou sanitário para fazer suas necessidades que eles vão tomar qualquer tipo de satisfação e eu discordo eu sou homem mas eu acho que cada qual nos seus devidos lugares o homem tem o lado dele aí de romance mas não é que todas as mulheres são o que eles pensam não eles tem que se propor se colocar e dizer assim meu lugar é esse a mim pouco importa o pouco atribui que venha causar prejuízo prejuízo não se você está fazendo certo jamais virá prejuízo para você agora o cidadão o que tem o título na mão de ser um advogado e ela está tentando fazer coisas indevidas em plena festa então é uma pessoa eu acho ou tem problema psicópata ou então é uma pessoa que não merece qualquer tipo de confiança dentro de uma sociedade então era isso que também que eu queria levar aqui a conhecimento de todos os velhos que eu sei que a maior parte também já tem conhecimento dos fatos porque já foi muito divulgado tanto na TV Sergipe como na 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 com o Jota Wagner que eu gosto muito de acompanhar por sinal a questão de Itabir ontem eu peguei em primeira mão de Jota Wagner que passou até disse que o secretário de segurança João Helói estava aqui que até eu citei a gente foi umas três vezes lá em Aracaju fazer reivindicação com a melhor segurança em Itabir mas com a questão Negão Valtercio é que Itabir o próprio a própria população não ajuda não se ajuda não resiste a qualquer bulletin muitas vezes porque eu tenho gente da família envolvida quando toma conhecimento aí diz bota um pano aí vamos vamos parar não vamos levar em frente não então lá para o secretário Itabir está um rio de maravilha e tudo ele tem tudo ele tem conhecimento que você foi também Julice você foi também você foi doce que foi então quer dizer aí amanhã ou depois quero culpar a Câmara a Câmara trabalha com 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 o bulletin de ocorrência do município a Câmara trabalha a gente pode ir até reivindicar pedir ao delegado para ver se ele dá mais uma visitada em alguns bairros que está tendo essa pendência mas não mandar vá lá não a gente vai fazer um pedido cavalheiro é o que a gente vê agora não não resistam o 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 como também o policiamento, porque eles têm como agir se tiver o boletim de ocorrência. Então, era isso que eu tinha a falar mais uma vez. Passa a palavra ao vereador Murilo, por cinco minutos. O vereador Marcelo, falando sobre as chuvas, essa semana eu fiz um tour no Sergipe, e eu, segunda-feira, eu fui pela Barra dos Coqueiros e peguei uma ilha, eu digo que é uma ilha, porque era muita água, e aí, quando ultrapassei, meu carro começou a falhar. A força da água, ali onde está construindo a Maratá, uma empresa Maratá arrancou o filtro de gasolina do meu carro, e eu fiquei lá chovendo, a colega Flávia estava até comigo, e a gente lá, em plena meio-dia, com fome, chovendo, e dentro do carro. Eu digo, meu Deus, agora quem me ajuda, quem poderá me socorrer? E, graças a Deus, lembrei de um amigo, ex-vereador lá do município, estudou comigo na agrotécnica, estava entrando em uma reunião, que é secretário de gabinete lá no município, ele é o primeiro suprante de vereador, e estava entrando em uma reunião, e veio, me ajudou, e, graças a Deus, o pré-juízo foi pouco, mas, por conta das chuvas. Eu estive também em Capela, segunda-feira, isso foi sexta-feira passada, e eu estive em Capela, segunda-feira, de Capela Dores, Tapioca e aqui, mais de um quilômetro de buraco, e eu acabei vindo de lá tarde, passei por lá em nove horas da noite, até medo, por conta dos canaviais, naquela região. É bem complicado, mas a gente entende que o período chuvoso é muito grande. Inclusive, eu estive ontem com o prefeito, passando alguns pontos críticos de buracos aqui no nosso município, porque está prestes a voltar às aulas, e tem que se resolver. E aí, eu ando por aí, vejo os pontos críticos, as propriedades aí no interior, e os amigos, a gente sempre anda, e mandei as fotos para o secretário, e hoje mesmo o secretário, de pronto, não foi ajeitar, e me mandou as fotos de volta, que não tem condições alguma de ajeitar, porque mesmo o buraco seco, quando coloca aqui, vai apilar, sobe, e aquilo ali vai causar um atoleiro. Então, a gente pede à população que segure mais um pouquinho, que tudo será resolvido, e por enquanto, se atende como pode. Há um tempo atrás, o nosso povo andava a cavalo, de jegue, e as estradas não tinham tanta frequência de carros e veículos como hoje, principalmente os ônibus trazendo estudantes para a cidade, que antigamente tinha escolas em vários pontos, também os carros de leite, que pesa muito andando por aí, os carros de ração, porque todo mundo dá ração às suas vacas, então, as estradas são feitas periodicamente, mas com esse volume tão grande de chuva, está sendo um pouco inviável. Também a gente fica triste, que esse vídeo eu não vi, só o pessoal conversando, não comentando sobre isso, e que eu estava também com o Júnior ontem, foi ele que me contou desse vídeo, até estava pensando, meu Deus, porque a educação dos filhos vem de casa, e assim, se gasta tanto com transporte público, que é mais caro você consertar um carro do que ganhar um carro, porque o carro vem por emenda dos deputados. Então, quando se ganha um veículo, que vem novinho e tal, e para se consertar, é bem muito caro e muito difícil, porque é consertado com recursos próprios, ajeita daqui, ajeita dali, e quando coloca para rodar, a turma coloca a arrancar, e dá a entender até no vídeo, que é o próprio gestor, ou até não é mesmo vereador, que faz aquilo nos ônibus. E assim, a gente, a compreensão das mães, que eduque seus filhos em casa, para que não aconteça isso, e também pegando a fala do vereador Cristiano, quando ele falou sobre professores e monitores, eu quero dizer, vereador, que eu estudei na escola interna, eu morava na escola, e eu não tinha aula de professor o dia todo, eu tinha aula de professor e de monitor. Um período é monitor, e um período é professor, assim é na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, onde eu estudei. No mais, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Mais algum vereador vai fazer uso da palavra? Sem mais, para o momento, eu declaro encerrada a sessão.